Olá, está a filmar? Eu sou o Miguel Nunes. Carolina Amaral. Gonçalo Alvita. Esbana Ribeiro. Carluto Cote. Marcelo Chegui. Quero partilhar com vocês um segredo. Por quê? Porque se der bombástica. Eu não vou adivinhar? Ok, acho que já entendeu. Portugal vai ter a primeira série original da Netflix. Nós estamos a filmar a primeira série original portuguesa da Netflix. Yes! E conta com este grupo de atores maravilhoso. Tem uma equipa técnica e artística extraordinária. Não tenho noção do tempo que eu estive a guardar este segredo. Ah, chama-se Glória. É uma história de espionagem passada no final dos anos de setembro. As ligações já começaram e estamos todos muito ansiosos por poder adivinhar isto convosco. Vamos adorar. Até já.